E fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Capitão Banqueca E hoje eu estarei jogando mais uma vez no Need for Speed Continuando de onde eu parei, é claro Quem assistiu o último vídeo sabe que eu parei antes de enfrentar Exatamente, aquela menina com cabelo moicano Ela me desafiou, então é agora, eu vou enfrentá-la como mais novo carro Sim, talvez hoje eu conseguira vários carros, porque eu vi uns eventos E realmente eu posso conseguir vários outros carros É muito bom É isso aí Muito bom mesmo Finalmente eu vou conseguir mais carros Nunca consegui tantos carros em uma jogatina Vamos lá Então é isso, bota aquela música Vem de esperar essa conversa acabar, vai Aperta, ninguém quer saber, ninguém quer saber Então é isso, 3, 2, 1, som na caixa Então é isso, 3, 2, 1, som na caixa Então é isso, 3, 2, 1, som na caixa Então é isso, 3, 2, 1, som na caixa Então é isso, 3, 2, 1, som na caixa Então é isso, 3, 2, 1, som na caixa Então é isso, 3, 2, 1, som na caixa É isso rapaz, consegui, receba, vamos para a próxima corrida, para cumprir mais um desafio Do modo campanha, agora vamos para essa corrida desse cara aqui, vamos lá, finalmente, uma corrida digna Será que esse cara vai conseguir tancar, duvido muito, porque nesse jogo aqui, eu sou o segundo melhor Ou talvez não, porque eu não vi o ranking ainda de melhores jogadores, não importa, vamos lá Segura, porca de mensagem, vamos Vamos lá É isso aí, meu nobre, agora bora para o próximo desafio do modo campanha, próxima corrida praticamente, não é? Bora lá Agora vamos para esse outro desafio, espero que esse seja mais fácil que os outros, os outros estavam normais Mas a questão disso é difícil, depende do carro, porque eu acabei de perceber isso Se o carro tiver uma velocidade baixa, você, o jogo decide qual o nível dele Mas agora é isso, bora começar essa corrida Então, vamos lá É isso, meu garoto, bora para mais um desafio do modo campanha Bom, é isso, sobre a parte da dificuldade, eu vou te mostrar aqui, veja isso Ela estava falando da dificuldade, era isso aqui, ó Você passando aqui de boa, você vê essa parte vermelha Essa parte vermelha significa que é difícil passar com esse carro Mas não é impossível, certo? Agora, se você vê aqui nesse aqui mais preto com o vermelho Você vê que ele é extremamente difícil Então, é muito, extremamente difícil passar com ele Mas não é impossível, dá para você passar, mas é mais difícil ainda Quem aceita o desafio, aceite Mas agora, vamos para mais um desafio do... Eu vou ter medo de falar Modo campanha É isso, meu garoto, mais um desafio Simbora A porcaria de falatório, odeio Saia A porcaria de falatório, odeio 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 Ah moleque que corrida insana isso aqui já merece seu like pessoal se você não for inscrito se inscreve meu nobre mas então é isso bora para mais uma corrida do modo campanha na verdade eu nem chamo isso aqui de corrida porque praticamente só tem dois isso aqui é um racha só um racha mesmo um racha básico e opa parece que eu possui com esses outros carros ou o que é isso ah não parece que tem alguns carros que estão na garagem certamente esses não estão no nível dessa corrida bom não tem problema galera esse volkswagen branquinho bonitão golf gti muito lindo é a marca volkswagen então mesmo engraçado que criaram todas que aparece um carro quebrando da volkswagen ou parece um carro aparece lá volkswagen das auto E aí 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 Agora sim, vamos para a penúltima corrida. Turiza quem são os seus montores e vai. Música Ali está, além do tempo. Ali está, ali está. Opa pessoal, desculpe. Então, agora bora para a última corrida. Do modo campanha pessoal. Agora sim, lá ele, Mbappé. Ah, não é de novo. Uma lata velha. Vem, se é de novo. Então é isso, bora para a corrida. Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Meus nobres, e se gostaram, se você é inscrito, deixa o like. De boa. Mas se você não for inscrito, ai meu nobre, se inscreve. Ativa o sininho. Mas primeiro deixa o like no vídeo, claro né. Depois se inscreve. Ativa o sininho. Claro né. E deixa eu, eu já falei isso. Tá errado. Meu script. Eu vi. Eu acabei de perceber. É assim. Se você não, não deixa o like ainda, deixa o like. E depois você se inscreve. E ativa o sininho pessoal. Então é isso pessoal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E falou. Bora tomar uma. Não vai não. Bora tomar uma. Não vai não. Bora tomar uma. Não vai não. Bora, bora. Bora tomar uma.